Mais uma vez, estou aqui com o meu amigo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Oi, Ito. Nós estamos torçotom. Tudo bem? Torçotom. O que é isso? Tom sobre tom. Ah, tá. Eu não sei se é isso, tá, gente? Mas é, né? É parecido. É, parecido com o Kaiouki também. É, mesma na parede de lores. Mesma cartela. Aqui a gente vai comentar as principais notícias da semana e a gente vai começar com uma notícia triste, né, Rô? A morte de Ziraldo neste sábado passado, dia 6, né? Ele tinha 91 anos e ele faleceu, né, de falência múltipla dos órgãos. Todos nós acompanhamos aí pelas redes sociais, mas o que nos chamou mais atenção é como ele era querido, né? Ele é querido ainda e recebeu muitas homenagens, inclusive um minuto de silêncio no jogo do Cruzeiro que aconteceu agora nesse domingo, né? E a gente vai conferir algumas homenagens que foram feitas aí pra ele, esse querido. E você falou que você tem uma experiência bacana de infância com ele, né? Sim, a primeira peça de teatro que eu assisti, assim, que eu tenho recordação que eu assisti na vida foi do Menino Maluquinho. E aí eu queria saber quem que tinha feito esse personagem e tal, e aí a gente depois teve que fazer um trabalho na escolinha sobre a peça do Menino Maluquinho. Foi a primeira peça de teatro que eu fui assistir e era do Ziraldo, aí a gente pesquisou a vida dele e tudo mais. Mas a primeira lembrança de peça de teatro que eu tenho é do Menino Maluquinho, que foi criação do Ziraldo. Quando a gente vê, né, o Menino Maluquinho, não tem como não lembrar dele, né? Não fez parte da minha infância, mas da tua geração, sim, com certeza, e de muitas outras, né? Porque depois que algo bom chega, ele vai passando, né, gente, de geração. E olha que legal as homenagens, o também cartunista e amigo do Ziraldo, Maurício de Souza, desenhou os amigos com as suas principais criações, a Mônica e o Menino Maluquinho. Olha que coisa linda, Rô! Tá o Ziraldo com o Menino Maluquinho ali embaixo, e o Maurício de Souza com a Mônica. A Mônica e o Bidu, né? O Bidu, e o seu Biduzinho ali. É o Biduzinho, olha que gracinha, gente. Você vê que coisa, né? Como que pode sair da cabeça de um cartunista, um desenho e aquilo se tornar tão conhecido, né? No mundo todo, por todo mundo. Quem que não vê, né, a Mônica e não fala, ah, é a Mônica, é o Menino Maluquinho. Sim, toda imagem que a gente vê, um desenho com o Menino com a panela na cabeça, a gente já lembra, né? Já lembra. Vê lá mais uma homenagem, Rô. É, o chargista Duque também fez sua homenagem ao amigo, o Menino Maluquinho, reverenciando e agradecendo o seu criador lá. Ai, que gracinha. Que bonitinho, né? Ah, e será que depois as pessoas, quando a gente vai embora, a gente consegue sentir essas homenagens? Ninguém vai saber responder isso, mas poderia, né? Não, mas com certeza, né? Eu acho que com certeza. É, energia boa que todo mundo manda. Muito bonitinho. E olha só, uma foto no feed do Instituto Ziraldo, no Instagram, também repercutiu bastante e partiu o nosso coração, né, gente? O Menino Maluquinho com as asinhas de anjo. Foi pro céuzinho, né? Olha lá. Que bonitinho. É a obra que ficou. Que fica, né? E vai ficar por muito tempo. É muito importante. Eu não sei como é que é nas escolas até hoje, mas o Menino Maluquinho sempre foi usado na parte infantil, de educação e tudo mais. Foi onde eu tive o primeiro contato. Muito legal. Fica aqui a nossa homenagem também. É, a nossa homenagem e o nosso pedido pra quem tem criança em casa que não teve contato com o Menino Maluquinho, que tenha, que vá procurar, que mostre, que fale quem era, o porquê de estar com a panela, a história toda, que eu acho que é legal, né? É, tem filme, tem desenho, tem quadrinho, tem revistinha. Eu tinha gibizinho do Menino Maluquinho. Tem muita coisa. Tem peça de teatro que com certeza deve rodar até hoje. Levem as crianças pra conhecer que é um personagem incrível. Muito bem. Homenagem feita. Agora é Babado da Semana, que aqui no SBT, e caiu aqui, né, no nosso papo, o programa da Virgínia Fonseca. A gente estreou nesse sábado, aqui, como eu falei, na telinha do SBT. O Sabadou, com o Virgínia, foi sucesso de crítica. A atração contou com a participação do sogro da influenciadora, o cantor Leonardo, e o marido, Zé Felipe, também cantor, e conquistou aí a vice-liderança. A gente vai acompanhar uns trechinhos aí do programa. O que você acha dela? Bonita, né, Danada? Ela tava muito bonita. Gente, é demais. Olha, vários outros influenciadores. Demais. A plateia, ai, que legal, né? Sim, e é aqui da casa, né? Aham. O SBT sempre investido. Olha isso. Ela é muito bonita, né? Ela é muito bonita. E ela, aí, que já fazia muito sucesso na internet, com certeza vai ser sucesso na televisão, assim. Eu acho, também. Ela é muito carismática, né? Fala super bem, divertida, engraçada. Sim, sim. Com certeza, aí, vai conquistar o público. É isso. E foram essas notícias aí que aconteceram nesse comecinho de semana aí, de sábado até agora. Muito bem. Caiu aqui, a gente comenta, né, Rô? Com certeza. Muito bem, manda aí, se você quiser que a gente comente alguma coisa da semana, manda o WhatsApp pra gente. Exatamente.